Chegando, rolou a bola no Caio, fez a finta, vai bater pro gol, travado, Tomás e o gol! Gol! Passa no Cabriuva, abre na direita pro atleta número 7 que é David. Bateu, espalmou, Bina, olha a chegada, gol do Campo Morão! Gol! O nome no BID, não tá liberado, é transferência internacional, então desfalca o Marechal. Olha a chegada do Campo Morão, mais um! Gol! O objetivo que é balançar a rede. Troca passa do Marechal, recomeça no Bina. E agora o vacilo do Bina e o gol do Campo Morão! Ele cobra rápido, lança pro ataque, pro Dud, bom passe no G, bateu e o gol! Gol! Campo Morão, bola na direita, olha a chegada perigosa e o gol! Gol! Do Campo Morão! Uma situação que eu agora também me atentei, depois do lance, olha o Dudu! Bateu! Gol! Compra, paga no cartão e recebe na comunidade do seu lado. Olha o Marechal chegando e o gol! 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 Gol!